...aponto na pista, fazemos barulho, pedrado igual pedrego e o palácio tá no bagulho Esse nome dá orgulho e temos essa missão De levar o capão pro mundo, pedrado é só guerreiro Da forma de guerreiro, ganhando o mundo inteiro Sempre pior e verdadeiro, vamos descer pra trocar Meus panos vão colocar, na pista é nós que dá Não venha me esculachar Passou mal, sangue bom, passou mal Não se impressiona com a levada animal Passou mal, sangue bom, passou mal Quanto mais fala mal, mais aumenta minha moral Passou mal, sangue bom, passou mal Não se impressiona com a levada animal Passou mal, sangue bom, passou mal Quanto mais fala mal, mais aumenta minha moral Pega meu micfone, minha arma, o microfone Aqui só sujei do homem, se tem medo de outro olho Sou patriota, jogando o gudão, já vem me brazando Pensando, improvisando, rimando, desenhando Causando pela razão e o dinheiro vai doblando A gente tá trabalhando, pra acabar conquistando Um espaço e um respeito, humildade Quanto mais fala mal, mais aumenta minha moral Somos caras de outro mundo no estilo Vagabundo na pista, fazemos barulho Pedra de grão, pedregulho, palacita do bagulho Esse nome dá orgulho e temos essa missão De levar o capão pro mundo, peda pro pessoal Guerreiro da forma de guerreiro Ganhando o mundo inteiro, sempre pior e verdadeiro Vamos descer pra trocar, meus planos vou colocar Na pista é nós que tá, não venha me esculachar Passou mal o sangue bom, passou mal Não se impressiona com a levada animal Passou mal o sangue bom, passou mal Quanto mais fala mal, mais aumenta minha moral Passou mal o sangue bom, passou mal Não se impressiona com a levada animal Passou mal o sangue bom, passou mal Quanto mais fala mal, mais aumenta minha moral Palácio Weed na missão Boa noite família, todos presentes aí Do Jardim Rosana na QMS Obrigado pela atenção aí de todos Boa noite uma das meninas Satisfação total, pato no Palácio Weed São dois, é sim E pra chegar naquele jeito Vamos mandar uma música que já tá no Youtube É só pesquisar galera Palácio Weed e família reunida Epa Epa Sempre a turista nas ruquinhas, tipo medalha na mente É quente Cada ponto conquistado eu não risco marcado Quando paro eu tô forte pra caralho Não tem, tem a pauta Epa 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 Pra ajudar em casa na compra, vou pra minha ganja Vejo a tromada, a piranha Levar as crianças pra Estreilante Eu quero ter minha gola lá em Fernando de Noronha Poder brisar no sol do mar e na brisa da minha alombrar Família reunida, o corpo só tem louco, três e da madrugada sempre em busca do ouro Cê é louco só doido, a firma tá a mil, olha nós vem de novo Família reunida, o corpo só tem louco, três e da madrugada sempre em busca do ouro Cê é louco só doido, a firma tá a mil, olha nós vem de novo Tá na cara da minha sociedade, não tem idade, já é tarde Tu já perdeu esse combate, fiz o fight, fica light Se não toma logo o check, acende o head pra ficar light Estou no seu pai, primeira trega, finalizada Minha calma, calma a alma, com simpatia pra fora Meu pulo me droga, não faz que me suporta Não me abro, também escuta, eu vou com tudo Apenas escute meus sussurros Achando que sou maluco, por que escuto voz me torna? E serei julgado, na sentença tenho o direito de ficar calado Será que eu sou culpado? É um fato, até que prova é o contrário Tava minha reunida, o corpo só tem louco, três e da madrugada sempre em busca do ouro Cê é louco, só adoidou A firma tá a mil, olha nós vem de novo Família reunida, o corpo só tem louco, três e da madrugada sempre em busca do ouro Cê é louco, só adoidou A firma tá a mil, olha nós vem de novo Eu já disse pra muitos que ter acesso ao sucesso, sendo distreto Sem medo das três de fazer um recesso, o papo é reto Não sei quem se junta, muito esperto, um cara tá a vida sério Então você tá me tirando o meu na sua testa, não é inveja Que se mostra pra esse ex-esperto, que me refesta, malta a razão do correto Cura essa! Fala seu ex-esperto, o interesse das conversas Eu erro, tu erras, mas tudo se conserta E quando for a hora certa, vai entender minhas ideias Fala seu ex-esperto, o interesse das conversas Eu erro, tu erras, mas tudo se conserta E quando for a hora certa, vai entender minhas ideias Família reunida, o corpo só tem louco, três e da madrugada sempre em busca do ouro Cê é louco, só adoidou, a firma tá a mil, olha mais aí de novo Família reunida, o corpo só tem louco, três e da madrugada sempre em busca do ouro Cê é louco, só adoidou, a firma tá a mil, olha mais aí de novo Família, é só pesquisar no YouTube, Palácio Wind, Família Reunida E pra finalizar o baile daquele jeito, a nossa participação A gente vai vir pesada com a música que eu sei que vocês conhecem Pode chegar mais pra frente e acompanha com a gente Na moral, os caras do Capão Redondo Inspirou muita gente a escrever rap, tá ligado? Pode soltar a base, DJ A lua cheia, tareia, as ruas, o Capão Acima de nós, ó Deus humilde, é não, é não, sacude Mulher e muito som, vinho branco para todos, pode jogar do bom Esse filme tá de fuzé, terça-feira, é ruim no rolê, eu vou fazer o quê? Nunca mudou, nem nunca mudará, o cheiro de fogueira vai perfumando o ar E mesmo o céu, mesmo o cep, no lado sul do mapa Sempre ouvindo rap, pra alegrar a rapa Nas ruas da sul, eles me chamam brau Maldito vagabundo, mente criminal E o que tomou uma taça de champanhe, não me curte De faratinado, tuba e da tuti-futi Fanático, melodramático, malvivan Depósito de mágoa, quem tá certo é o satanã Legói, bom chinês, australiano, fala bem Embora longe, não me chama de má Só vocês vão aqui, eu roubo no seu A respeito, eu sou fervor, odeio todos vocês Foi bem de artes marciais, que eu vou de cigsaua Eu quero seu irmão, seu relógio tá guerral Um ponto se pá, dá pra fatar E pra quebrar de gastar, antes do galo cantar E o triplex pra coroa é o que malandro quer Calçó, desfilar, de neck no pé Eu sei que a minha cara e o tigim do seu pai É do seu pai, mas o rolê com nós cê não vai É nós aqui, vocês lá, cada um no seu lugar Entendeu? Se a vida é assim, tem culpa eu Se é o ping ou o gêmeo, se não deves não treme As perversas senhoristas e os inimigos treme E a Nefira cobre a estrada de Itapê-Cirica Sai, 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 sai Que eu ser mais, vai morrer pra lá Zica, zica Vem com nós no refrão Não adianta querer Tem que ser, tem que pá Que o mundo é diferente Da ponte pra cá Não adianta querer ser Tem que ser, patrocar Que o mundo é diferente Da ponte pra cá Pois tem que ser, tem que pá Que o mundo é diferente Da ponte pra cá Não adianta querer ser Tem que ser, patrocar Patrocar, patrocar, patrocar Mais uma vez Pois tem que ser, tem que pá Que o mundo é diferente Da ponte pra cá Não adianta querer ser Tem que ser, patrocar Primeira total, galera Vamo a noite pra Zeral Eu tô com o mês de rolê pra vocês Satisfação total Pesquisar o Palácio Weed Tamo junto Tamo junto, família Obrigado pela atenção Valeu Ela é forte esse véio